oi mãe que cheirinho bom é bife essa é a sopa de giló que eu tô fazendo guri giló mãe isso é horrível como que tu sabe que não gosta que você nunca comeu prova aí que nojo isso tem gosto de calcinha velha não é só panela um imbecil essa aí é a panela que eu tô fervendo as minhas calcinhas pra tirar as manchas de menstruação é tive um fluxo muito grande ontem vazou tudo no mod ficou horrível e tu cala tua boca e vai logo tomar banho porque depois tu vai comer a porra da sopa fria aí vai ficar ai a sopa da fria ei e quando tu tomar banho vê se tu limpa atrás da orelha e também dentro do umbigo tá ó e eu vou olhar se tiver sujo vai tomar banho de novo vagabundo tá mãe eu não sou mais criança né agora ele é rapaz adulto mas pagã boleto tu não quer né seu filho da puta ah quando é pra lavar um tênis acha a porra da mena na na cômoda tem que chamar a porra da mãe mas não pra pedir o carro emprestado é o minho na hora do dia das crianças virou menininho pede dinheirinho vai tomar no teu cu rapaz vai aprender a trocar resistência eu não acredito que a senhora me fez tomar sopa de calcinha velha eu não tô falando eu falo e ele não presta atenção olha só tem que ter uma conversa muito séria aproveita e liga o pendrive que tá ali no cantinho pra mãe vai liga lá meu amado filho minha cerejinha te amo mas vamos ter uma conversinha já tem 30 anos e morar na minha casa tá na hora de sair debaixo da minha asa você é um folgato não trabalha e dorme até as três e quando acorda ainda pede mais remista que o pavete tá se achando a bola da vez talvez deve se ter ido morar com meu ex até pra levar o lixo tem que falar senão não faz quando eu tô lavando louça ele vem coloca mais não arruma a cama já que mora no hotel quem é sozinho abre a porta que não é bordel pra lavar tuas cuecas tu tá bem grandinho então levanta a bunda do sofá e vai morar sozinho sozinho e lava a cueca eu sei que a senhora me amava não me vem com drama não que eu já arrumei tua mala toma aí e toma o casaquinho aqui pra ti não passar friagem eu já tô de casaco e tá baita sol mãe mas vai chover eu tô sentindo uma pontada da joanete e batata até parece né mãe aqui no celular tá mostrando que vai tá baita e outra coisa eu não sou sócia da companhia elétrica vê se você para de ficar gastando a porcaria da energia o tempo todo toma banho quente e fica no ar condicionado te decide ou tá frio ou tá calor filho da mãe pai eu não te entendo guri deu trezentos pau porcaria da luz tu é louco eu tô aqui cagando dinheiro por acaso eu não te entendo guri vai te embora tu coloca a culpa em mim mas não pedi pra eu nascer eu não sei cozinhar como vou sobreviver sem bolinho de cenoura coberto de chocolate na pomarola eles não tiram a belezinha do tomar aqui é perfeito garrafa d'água enche sozinha deixa a louça na pia e brinda limpa cozinha tu pede pra eu ir embora mas ia se lamentar dois mil dias no celular quem que vai apagar não sabe logo a netflix no pc faz um estrago acredita em fake news mãe o face não vai ser pago quer saber vou embora mora na ponte ao relento aspirador no domingo e daniel eu não aguento eu não aguento mais pra mim chega tu não berra comigo que eu não sou tua nega quando eu casar tu vai sentir minha falta casar? casar como? nem namoro mais só querem saber de ficar e o dedinho podre né? e aquela gisela vinha aqui em casa só pra comer não lavava uma louça ai a queila chegava com uma caatinga de incenso e os olhos tudo vermelho da piscina a voada falava nada com nada tadinha ai e georgia eu achei que ia dar certo te trocou pelo teu amigo aquele boca mole só não casei porque a senhora vai rar o meu beijo agora o cubaca não casou porque só quer saber de bailão na minha época a gente fazia um bolo de fubá pro pretendente e conquistava pela boca hoje em dia tão tudo perdido ficam ai mandando foto do pito pelo zap ah mas ai o nudezinho ela se encarna é coroar o que? onde foi que eu errei? pra que fui te mimar? deveria ter escutado minha mãe e feito a chimela cantar não arranjo uma mulher decente estraga as fotos do natal todo ano uma diferente só joga videogame e fica puto com os dois porro na sua idade chega dois filhos casaca o cachorro teus primos fazem medicina e tu ai vagabundo todo mundo hoje é coach tu não é todo mundo agora vem almoçar que a comida vai esfriar e tira esse tênis que pano acabei de passar quando eu morrer vocês vão me dar valor já falei que o teu tio ele vai ser fiador então pega logo as duas coisas e sai da minha casa seu fogado e eu marquei um filme aqui hoje com meu novo namorado namorado? 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 sim mas então quer dizer que oh mãe eu não quero nem pensar nisso eu tenho uma coisa muito importante pra te falar eu acho que chegou o momento eu vou ser pai eu vou ser vovó ai meu deus é menina ou menina? ai se for menina tu pode botar Rosilene em homenagem a sua irmã eu botei Rosilene porque eu gosto muito de rosas se for menino você bota o seu nome com Junior no final não não mãe não 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 por que não coxinhelson? af tchau mãe to indo e leva o casaco porque vai chover falei aproveita você que ta vendo ai e se inscreve no galo frito ó também clica ali ó pra ver as ultimas batalhas de rap inclusive tem eu aqui com meu amor tá maravilhosa essa batalha tem umas do Wellington lá também que não e do Cleito também que não mas mas tão divertidas pode clicar